Contra o Manchester City, Messi fez o seu golaço pela camisa do time parisiense. Ele que estava buscando esse gol. Há várias partidas, conseguiu uma partida importantíssima na Champions League contra o Manchester, um dos principais adversários do PSG na Champions League. Agora, vamos ver o gol de Messi, trazendo do fundo, fazendo 1-2 com o Neymar e jogando a bola para o fundo das redes. Ederson não esboçou nenhuma reação. Ao grande estilo do ET argentino, Messi carrega a bola de trás, onde sobrou muito espaço. Ele simplesmente fez 1-2 e finalizou com a sua melhor característica.